Porque Ele cuida de nós. Se não fosse o cuidado de Senhor, o que seria de nós? Aleluia! Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Amém. Veste os lírios, cuida bem dos passarinhos. Por você o que não fará? Porque te aflige o amanhã. Tua alma chora e pede mais. Se quando sim ou quando não, vem do Senhor a direção. E a resposta que traz paz. Aleluia! Escute! Por que te preocupas com a vida do Teu Filho? Por que se Tua família, o Teu lar está nas mãos de Deus? Por que as finanças te preocupam roubando o sono? Será que o Senhor não vai cuidar daqueles que são Seus? Por que te assola o medo da enfermidade? Por que correr tanto se é Deus quem determina o tempo? Por que é o Senhor que sofre todas as necessidades? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim. Iniciando aí mais um vídeo no canal. E hoje, gente, é dia de compra do mês. Então, já chega deixando o seu gostei. Se inscreve aqui se não for inscrito. E vem comigo! Gente, vamos pegar arroz. Então, começar pelo arroz. Ó, o Blueville 17,59. O Super Eco 14,99. O Record 16. Deixa eu ver o parborizado. Quanto? Tordilho está 17. Tio João 28. E o Blueville parborizado 17,59. Vamos levar o parborizado, amor? Pega aqui, então. Ó. 17,59. Feijão... Namorado está 7,39. Tordilho 7,29. Blueville 6,89. Qual, amor? Amarelo. É, o sabor de casa 6,10. Tipo 1. Vamos levar? Calma, tem o que caldo aqui embaixo. Deixa eu ver. Gente, eu vou levar o namorado. Está 7,39, tá? Levar 2 pacotes. É 2 que está marcado aí? 3. 3? Levar 3. Vamos pegar sal. 1,15. 1,49. O sal sul. 1,49. Sal da frita de frita. 1,59. Aquilo e o outro ali. Vamos levar esse aqui. 1,15. Gente, vou levar um azeite de oliva, tá? Eu levo sempre esse pequenininho aqui mesmo. Ó, extra virgem. Está 12,59. Quer um grosso assim? Não, lá tem um grosso. Ah, tá. Vamos pegar os filhos, então. Aqui está 3,99 da União. 4,49 o barra. Vou pegar da União mesmo. Se eu arrumou, vou desarrumar. Ó, amor. Está 3,99. É 2, né? Fermento 2,49 Royal. 2,39 da... Dr. Octas. 2,99 da Flash. O Royal, né? Não, vou levar esse aqui. Levar esse aqui. 2,39. Pega ali, amor. Esse aqui, branquinho. Desculpa. Ficou um dor. Que mais barata, né? 5,70. É legal. Tirou, amor. 2,85, ó. E sabe a gente leva uma caixa? Vem quantos? 12? É, né? 10 daria 28? Vou levar uma caixa, que aí não precisa estar gostando com leite. Ó, o leite tirou, gente, está 2,85. Aí nós vamos acabar levando uma caixa para aproveitar a oferta. Ó, gente. Chocolatada, eu vou levar esse aqui, ó, que é um econômico, ó. Muc. 8,59. Ó, vou levar as cápsulas da... do Cigosto. Eu gosto do café com leite, está 26,20. Caiu. Levar o café solúvel pequenininho para nós fazer o cremoso. Vou levar esse aqui das Três Corações, né, amor? Acho que é o melhor. Café. Melita, 14,99. Bom Jesus, 18,9. O Corações, 11. Iguaçu. Acho que o Iguaçu, amor, ó. Vou levar dois. Leite em pó, 12,9. 10,99. Como eu quero para fazer sobremesa, só te diga, não lembro. Como eu quero para fazer sobremesa, eu vou levar esse aqui. 9,49. Leite com ameaçado, vamos ver. 4,39. Piracanjura. 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 3,45 esse aqui. Talac 4,35. Ah, eu vou levar o... Piracanjura mesmo. Vamos pegar os dois. É dois que tem aí, amor? Tem a gente que ir em 2,49 a... Tordilho. Tordilho. Levar um pacotinho. Obrigada. É? Vai cozinhar três dias, é uma história. Fritos e fritos. O cliente me ensinou uma táquia de estourar todas as pipocas colocando na panela de pressão. Ah, eu já fiz. Já fez? Já fiz. História, porque ela é uma... História todinha. Ela é mais grossa. É, história todinha. Estão pegando uma dica aí com o moço. Pegar lentilho, 5,99 da Fritos e Frida, 7,29 do CBS. Pegar essa aqui. 5,99. Pegar uma mistura para bolo. Gente, esse aqui é maravilhoso. Esse chocomousse aqui. Vou levar esse e vou levar... Deixa eu ver. Esse outro aqui. É. É. Molho de tomate. Cajamara, 1,19. Fugine, 1,39. 1,29 esse. Eu gosto desse aqui, ó. Vou levar esse aqui. Vou pegar 10 pacotes. Maionese tem. O Léo gosta dessa aqui, ó. Pega umas duas dessa aí para nós pegar essas duas dessa aqui para fazer maionese, essas coisas. é, três. E aí, vão levar duas assim para o Léo, que o Léo não gosta das outras. 2,99. Vou pegar de sachê mesmo. 2,5. Está 2,99. A ketchup que a gente gosta de comprar assim, ó, de quilo. Está 7,79, ó. Vamos pegar a bolacha. Maria. E é só o leite. 3,99. Qualquer uma. Tem que levar miojo. Esse está 89, ó. Vem cá. Esse pacote dá 8,90. Vale a pena. Não deve até comer. É um pouco, aquele dia. Tem de galinha em cima aí, ó. Eu peguei de galinha. Tem bastão. Paratinho mesmo. Esse aqui de que que é? Carne? Não, não vou levar muitas. Eu não gosto muito que a Lara come isso aqui. É mais para matar a vontade às vezes. Tem a galinha caipira, ó. Vai também. Deliz. Eu também vou comer. Queijo ralado. Acho que esse aqui é o mais... Vou levar esse aqui, gente. 3,29. Está 2. Vou pegar uns wafers. Está 1,49. Vou levar, ó. Dois de chocolate. Um de limão. Pega aqui, amor. 1,49 cada um. Vou levar de leite também. Ó, gente. Consegui a agulha 19,99. Está em promoção. Muito bom. Eu acho que vem a troca de manchada. Qual que é, amor? Deixa eu ver esse pernil, cara. Pernil? Você não consegue passar no meio, assim, né? Mais uma vez? É. Consegue? É. Vamos pegar uma linguiçinha para o feijão. Ó, gente. Gosto muito isso aqui no feijão, tá? 5,76, tá? O pacotinho. Aí eu tenho charque em casa. Então, isso aqui está de bom tamanho. Aí agora ali na carne de porco vai sair umas peles. Então, está bom. Vou pegar uma linguiçinha. Ó, 15,71. Essa aqui, gente, é muito gostosa. Ela é da minha cidade, ó. Tá? Camacuã. Mas... Não sei também se vocês encontram por aí. Mas ela é muito boa. Vou pegar peito de frango também. Deixa eu pegar aqui. Ó, 10,55. Eu gosto para fazer estrogonofe, torta de frango. Então, vamos levar esse aqui. Vamos levar coxa sobre coxa. Aqui eles só vendem assim, congelada. Então, 9,99 o quilo. Não vai esse aqui, ó. Tem dois pacotes. Vamos levar para experimentar, né? Esse pão de queijo aqui está 4,99. Ah, esse aqui é sem glúten. Interessante. Vamos levar esse aqui. Batata palha. Três com 15. Eu gosto muito dessas aqui. Ah, esse aqui, ó. O que tem mais? Aqui é a 2,49. Vamos testá-la. A 2. Vou pegar um preto para mim. Quanto que é esse aqui? Aqui é a 5,49. Então, Farias. Esse aqui não é Farias, não é? Farias está ali, é 4,29. Cecília. Ah, aqui, ó. 4,99. Barato? Barato e pão. Barato. É esse aí ou não? É esse aqui, ó. Então, Farias preto, ó. Debaixo. 4,99. Tá bom. Show. Vamos levar esse aqui. E um branco? Pega para nós. Ai, mas não sei. Bom? Ó, vamos levar o Cecília, gente. Tá 3,99. Panetone de chocolate. Ai, é muito bom. Vou levar um. Vou levar um. Será que é bom esse aqui? Gente, eu tenho que levar essa boa e pão baratinho para lavar roupa de trabalho, né? Então, vamos levar esse aqui. Vamos levar um quilo deste. Vou lavar roupa de casa floral. Pega essa de 2,25, amor. Porque eu já tenho um pouco lá em casa e vamos levar essa mais menor, no caso. Ó, a gente precisa de álcool gel, né? 6,49. Vamos levar o... Esse aqui. Eu preciso... Vou levar esse aqui. Por... 5,25. Vou pegar esse aqui, ó. 2,29. Vou pegar um xampuzinho para a dona Lara. Aqui, ó. 7,39. Pega um desse aqui para mim, amor. Esse xampu aí. O rasinho. Hã? É o mesmo preço. O rasinho é condicionador? Ah, é. Deixa eu levar um absorvente. Deixa eu levar esse aqui, ó. Ui, tá caindo tudo aqui. 6,99 com 16. Vou trocar, gente. Esse tá 2,89 com 8. Então, se eu levar 2, vai dar menos de 6, né? Então, é mais barato. Preciso levar rolo de... Não tem preço, né? 4,95. Vou levar esse aqui, ó. É, ó. Milha? Milha? 4,95. Preciso disso. Esse aqui vem com 2. Esse aqui vem quantos? 5 unidades. Ó, vou pegar esse aqui com 5 unidades. 5,25. Levar uns ganhos grandão. Esse aqui é 63 por 80, ó. É bom? Não, esse aqui é por 1,05. 75 por 1 é o grandão. Tá, então. Quanto que é esse aqui? 3,49. É, esse aqui também, ó. Ó. 3,49. Isso aí. Cabonete. Vamos lá. O Lux tá 1,69. Porque Nivea 1,89. Qual? Fixona 1,89. É uma barata ao Lux mesmo. É 1,69. Vamos levar uns assim. Pega 2,00 azul aqui, amor. 2,00 azul. Amo dental. Closilpe 2,99. 2,49. Pode ser aquele ali. 2,49. Pega um azul e um vermelhinho. Eu gosto desse aqui de coco, ó. Vou levar dois. Lombrio. E é o 9,59. Tem noz. É, iogurte eu acho que tem. Queijão. 4,69. Gosto desse aqui. Light. Vou levar o light. Dois light. 4,69. 2,19. Ó, o brócolis. Morro. 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 o ovo tá 5,85 a dúzia do vermelho 6,50 sim, eu vou levar assim ó, gente, repolho 65 centavos o quilo moranguinho 17,99 o quilo boa, me ajuda aqui olha isso, gente, coisa mais linda olha uns maiorzinhos assim, mas bonito, tá amor 17 nossa, que coisa mais linda que tá se demorando compra bandeira a gente tá sempre uns estragados, né aqui pelo menos tu escolhe uns melhores olha que lindo que lindo tá bom deixa eu levar uma era pra ter pego um carro maior não, mas aquela lista é o que não podia esquecer isso aí vamos levar um chocolate ao leite 3,45 um branco sim diz o teu amor amanheceu nada pesquei parecia ser parecia ser apenas mas um dia como qualquer outro estava cansado sem forças desanimado decidido a largar tudo e parar Deus Deus conhece a tua estrutura e sabe o que está fazendo mesmo que seja difícil Glória a Deus gente fizemos nossas compras do mês né Deus abençoa o Mari tá rindo ali ó tá embuchado ali e gente é bom fazer as compras assim de uma vez só porque tu popa a gente popa a gente tá indo toda hora no mercado gasolina tempo, né que o nosso tempo é caro é precioso então antigamente eu não fazia compra do mês eu buscava toda hora no mercado mas hoje em dia eu gosto de de comprar assim porque a gente perde um pouquinho né ganha um pouquinho de tempo com a função de estar indo no mercado meu marido tá ali ó morro de fome já é quase uma hora da tarde ele me tira onze e meia pra fazer rancho morro de fome bom gente já estamos em casa tá e olha coisa linda Deus abençoou né graças a Deus por mais um mês por mais essa compra né então eu vou começar mostrando pra vocês tá vamos começar por aqui aqui nós temos um pacote de canjiquinha tá também temos pipoca e lentilha tá trouxe um pacote de cada e gente dessa vez eu vou deixar os preços bem certinho na tela tá pra vocês que o mês passado eu andei até me confundindo com alguns valores tá mas dessa vez eu vou pegar a notinha ali vai ficar tudo certinho ó um pacote de leite em pó tá dois quilos de açúcar união fininho tá porque a gente tem um pacote grande em casa de acho que é três quilos né do grandão de granulado um quilo de sal tá três quilos de feijão a gente pegou o namorado porque eu acho ele muito bom fica um caldo assim magnífico gente eu gosto do namorado e também gosto do que caldo mas não tinha no mercado então eu trouxe este cinco quilos de arroz parborizado tá aí eu vou por aqui daqui a pouco eu chego lá então aqui um pacote de achocolatado né de um quilo também comprei massinha miojo né como eu falei eu não gosto muito mas como a Lara né de vez em quando sente umas fomes fora do horário então eu gosto de ter e ela também gosta gente então a gente também não dá muito a gente gosta de no caso a gente trouxe oito isso aqui agora a gente divide pro mês inteiro né então ela acaba comendo um pouquinho ó o cafezinho que eu falei pra vocês pra nós fazer o café cremoso que já tem receita no canal o meu café da minha cafeteira que tava em falta faz tempo que eu tava sem né às vezes a gente dá prioridade pra outros cafés e eu tava sem o meu aí agora eu comprei e até por não ser muito barato né gente tem meses que eu acabo não comprando tá mas o mês que dá a gente compra dois café iguaçu tá que tava em oferta vamos lá dois piracanjuba leite condensado peguei dois dois sachês de milho tá maionese eu peguei duas dessa aqui né que meu filho gosta e três dessa outra mais simples pra maionese né pra fazer algum molho alguma coisa esse molho de tomate eu comprei dez tá isso aqui a gente usa muito e ontem eu abri o último então não tinha mais dois bolos né eu mostrei pra vocês lá no mercado eu amo muito esse aqui ó tá mas esse outro eu vou experimentar também aí um pacote de toalhinha tá pra cozinha né pra um quilo de ketchup tá a gente repõe no pacotinho na vasilha dele duas batatas palha dois requeijão um azeite de oliva um pão de queijo né eu até hoje não achei um pão de queijo que eu gostasse vamos ver se esse aqui eu gosto esse aqui ó que é os ruffles né Lara vamos ver também se é bom aqui ó ó eu falo mirabel gente eu sou do tempo do mirabel tá então a gente comprou três seis sete o meu filho já pegou um e a minha filha já pegou outro então trouxe nove né mas tem só sete aqui peguei de duas marcas gente eu tinha pego esse aqui ó deixa eu ver é eu tinha pego orquídea aí depois eu peguei mais do Isabela tá tava um e trinta e nove se eu não me engano ó sucos né a gente pegou uns quantos fermento pra bolo que tinha terminado aqui em casa três barras de chocolate uma branca e duas ao leite também tava três três e quarenta e nove se eu não me engano pacote bolacha maria pacote bolacha ao leite todinho né a gente pegou seis não pegou nenhum filho seis uma caixa de ovo dois creme dental aí eu peguei dois pacotinhos de absorvente né é bom ter gente porque quando a gente precisa a gente acaba não tendo né então eu gosto sempre de ter um estoque sabonetes né aí eu peguei seis a gente pegou agora os produtos de limpeza eu peguei saco de lixo tá esses paninhos de limpeza gente que também é super útil bombril ó sabão em pó pra lavar roupa do marido pra cheirinho pra casa esse mês eu comprei o casa e perfume que eu acho maravilhoso gente pensa no cheirinho gostoso que é esse aqui sempre pega o vermelho tá aí peguei o pra dar brilho nos móveis no extra móvel peguei esse aqui esse mês de oca nunca usei que eu lembre nunca mas peguei pra experimentar dois detergentes de coco né geralmente eu sempre compro geralmente eu sempre compro o limpol que eu acho muito bom tá que é da Bombril um shampoo pra dona Lara tá também peguei álcool em gel que nós tava em falta gosto muito de carregar até no carro né mas terminou peguei um peguei uma água sanitária dessa vez de um litro tá porque eu ainda tenho metade de um de dois litros em casa ó meu sabão queridinho né o Ariel você sabe que eu gosto muito desse aqui né esse mês eu andei trocando e acabei tendo alergia então voltei pro meu Ariel que esse aqui não tem erro tá então produtos de limpeza foi isso aqui gente que eu tenho bastante ali depois quando eu arrumar vocês vão ver aí gente dessa vez eu peguei uma caixa fechada de leite tá o leite tava em promoção então eu aproveitei e já trouxe uma caixa de leite no hortifruti eu comprei alho que eu tava em falta tá que tava 23,99 o quilo repolho deixa eu ver quanto que deu esse repolho aqui nossa que barato deu 1,87 tava 65 centavos o quilo tomate 4,50 tava 5,49 o quilo peguei um brócolis também peguei um pedaço de moranga tá cabo chá essa aqui beterraba também 2,29 o quilo batata rosa tava 1,30 não minto tava 3 reais ai peraí gente que eu não tô enxergando o quilo tava 3,15 tá peguei um pouquinho de cebolinha também a cenoura aqui já está rasgada porque o marido já saiu comendo uma cenoura pro serviço acredita ele gosta de comer cenoura assim 1,12 deu e o quilo tava 1,46 passando pro lado de cá vamos ligar uma luz aqui esse ladinho aqui é mais escuro gente eu comprei até vou virar pra cá eu comprei dois pães né esse integral aqui que eu amo comer pão assim esse aqui tem bastante grãos né comprei dois comprei um de sanduíche normal um panetone de chocolate que a pessoa ama apaixonada tá então de pão foi isso e gente comprei uma linguiçinha pro feijão que eu já mostrei pra vocês lá no lá no mercado linguiça ó pernil suíno tá tava 12,99 o quilo a gente comprou esse pedação aqui deu dois quilos e seiscentos trinta e três reais tá eu não como mas o marido e o filho e a filha comem né gente eu desde que me operei a vesícula eu nunca consegui comer mais carne de porco assim não sei me repuna e a pessoa passa mal ó um peito de frango né eu gosto de fazer torta de frango gosto de fazer recombola gosto de fazer estrogonofe a Lara que sabe falar um estrogonofe né Lara como é que fala esgrondonofe esgrondonofe gente dois pacotes de coxa sobre coxa tá aqui eu peguei também meio quilo de guisado deu quase setecentos gramas tá tava 22,50 o quilo a aguda que tava em promoção né a gente pegou três quilos quase três quilos e meio 65,89 deu tá a gente pegou bastante e aqui tem quatro cinco cinco estecas de frango tá eu gosto de ter numa emergência a gente né tem uma carne bem rapidinho pra fazer então gente essas foram nossas compras do mês tá como eu falei pra vocês Deus abençoou multiplicou né a gente tem que agradecer pelo pão nosso de cada dia né e glória a Deus né por essa compra que Deus abençoe multiplique não deixe faltar na mesa de ninguém né porque os dias são maus mas quem tem Deus né Deus sempre supre as necessidades também peguei morango gente morango tava a coisa mais linda ó 17,99 o quilo deu 10 reais e 40 centavos tava muito lindo os morangos agora depois eu vou limpar e guardar tudo né não vou gravar senão vai ficar um vídeo muito longo tá bom eu tava até me esquecendo já de mostrar quanto que deu minha compra tá então para aí que eu vou pegar a notinha pra gente já ver bom gente a compra deu 639 com 97 centavos tá eu acho que eu trouxe bastante coisa né acredito eu que consegui economizar bastante nesse nessa compra aí do mês é óbvio né que uma coisa ou outra a gente sempre vai buscar pão essas coisas assim né que são mais o dia a dia carne também acredito eu que daqui uns 15 dias teria que buscar então mas essa compra aqui já vai ajudar muito né a gente ainda tem muita coisa também aqui no armário e é isso gente 639 com 97 ah e eu não trouxe aquela escova vocês viram pegar uma escova né eu já conto pra vocês porque bom gente eu tinha pego uma escovinha de roupa né tinha mostrado pra vocês acho que vocês viram no vídeo gravando só que quando chegou no caixa lá na prateleira ela tava 5,70 quando eu cheguei no caixa apareceu lá 11,70 aí eu disse pra ela não tem coisa errada porque lá na prateleira tava 5,70 aí ela mandou o rapazinho lá olhar ele realmente tava lá trouxe a etiquetinha de 5,70 mas aí chamaram a gerente pra alterar o preço aí ela foi lá novamente na prateleira fui com ela e ela olhou e disse é realmente o preço não tá aqui da original aí ela foi lá no caixa e disse que eu teria que pagar 11,70 aí eu disse não então eu vou deixar mas por lei eu sei que eu poderia levar a 5,70 mas como eu não quis fazer briga nem nada disso eu acabei deixando até meu marido disse assim tu gravou aquela parte né amor eu disse gravei aí ele disse acho que eu gravei aí a moça do caixa disse assim gravou pra que? eu disse não pro canal do youtube o pessoal vai ver lá que eu tinha pego e acabei deixando mas gente por lei eu sei que eu poderia ter né pego ela por 5,70 mas eu não quis eu tava com fome já era quase uma hora da tarde eu não quis ficar enrolando mas sabe quando tu chegar num lugar que tu pegar um preço que tá na prateleira ou o valor você paga aquele valor mas gente eu não sou da briga eu sou da paz então eu deixei mas eu falei pra moça então corre lá e arruma porque se 10 clientes vim pegar aquela escova e se eles quiserem por lei eles vão pagar 5,70 vou encerrar o vídeo por aqui tá não esquece de deixar o seu gostei de se inscrever no canal se você veio pelo conteúdo do vídeo vem fazer parte do canal que eu vou ficar muito feliz em te receber tá certo? muitas beijocas fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau